E salve Ladino, sejam bem-vindos a Guido, eu sou o Raka e finalmente galera estou de volta ao PC né, finalmente consegui uma ponte aí e daremos continuidade aos nossos projetos aqui do canal, projetos esses que vocês já conhecem E guys, como todo viciado em Baldur's Gate 3, a primeira coisa que eu fiz foi atualizar o game afinal de contas o patch 9.0 já está aí em live pra gente poder jogar e eu tava louco pra testar o Paladino mas não só isso, eu queria dar uma conferida nos meus saves antigos e o que aconteceu, não tenho nenhum dos meus dois perfis e não tenho nenhum save antigo, e aí o que a gente faz, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Então galera, a primeira coisa que aconteceu quando eu me deparei com essa situação, com a entrada de desespero né afinal de contas sumiu todo o seu progresso, todo o seu save, você pensa, poxa não vai ter série no canal mais né porque eu tenho que começar do zero, mas aí fazendo uma pesquisa rápida eu descobri que tem como recuperar sim é bem fácil de fazer inclusive, eu vou mostrar já, e muito provavelmente alguns de vocês já saibam como fazer isso porém como eu não tinha conhecimento, eu acredito que outras pessoas também tenham esse tipo de dúvida e é isso que eu vou mostrar pra vocês agora, então o primeiro passo que a gente vai fazer pra estar recuperando esse save é indo lá pra Steam, então vocês vão quitar do game, vão entrar na biblioteca da Steam de vocês e selecionar o Baldur's Gate 3, ok, aí vocês virão em propriedades, betas, e aqui ó, selecione de que beta deseja participar então você coloca o patch 8, que é o último patch aí que a galera tava jogando automaticamente o Baldur's Gate vai começar uma atualização aqui e aí terminada a atualização, vou mostrar pra vocês como é que vai ficar no game bom galera, depois de finalizado esse processo de downgrade de versão vocês finalmente terão acesso aí aos últimos 5 saves antes da atualização, ok lembrando que pra nós que estamos gerando conteúdo pra vocês é uma situação interessante porque a gente consegue dar continuidade ao ato 1 e finalizá-lo mas caso vocês não tenham esse tipo de interesse, queiram já começar do zero novamente aí com o Paladino então eu aconselho a vocês não fazerem esse processo, mas caso vocês tenham feito porque vocês tinham aí um save e queriam terminá-lo é só vocês voltarem lá no Steam, que eu vou fazer isso agora pra vocês clicar com o botão direito em Baldur's Gate, propriedades, betas e lembra que tava patch 8 aqui? eu já tinha até selecionado, mas só pra mostrar pra vocês é só selecionar nenhuma, então ele vai aplicar o patch 9.0 automaticamente e clicar aqui em atualizar no meu caso eu cliquei em atualizar porque eu tinha pausado mas basicamente esse processo vai ser feito de forma automática, beleza? então é essa dica aí pessoal que eu deixo pra vocês, né é claro, só pra quem tem mesmo interesse em continuar o save anterior, né do patch 8.0 e pra aqueles que de repente não acham utilidade nisso tudo bem também, deixem no 9.0 como tá mesmo curtam muito o Paladino, que é o que eu vou fazer agora também já voltei a versão aí pro 9.0 também deixem o feedback de vocês que é muito importante tô muito feliz de ter voltado e até a próxima pessoal falou Música 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 Música